O Brasil enfrentou o time da Sérvia pela Copa do Mundo e passou da primeira fase. Mas será que agora os brasileiros estão mais animados? O que falta para o time avançar na competição? Saiba detalhes na reportagem que teve participação vinda até da Rússia. Dessa vez o sufoco foi menor. Com um pouco mais de tranquilidade, o Brasil venceu novamente na Copa do Mundo e se classificou. Mas será que jogamos bem e podemos ficar esperançosos? O radialista e parceiro da Top Cultura, Antônio Carlos, que está na Rússia cobrindo a competição, comentou o desempenho da seleção contra a Sérvia. Um abraço amigos da Top Cultura, é um prazer falar com vocês. Estamos aqui na Copa da Rússia acompanhando o Mundial 2018, o Brasil classificado para as oitavas de final. É claro que houve um susto, aquele empate na estreia com a Suíça, depois de uma vitória complicada, difícil contra a Costa Rica, principalmente só no segundo tempo. Mas no jogo de ontem, aí sim o Brasil contra a Sérvia apresentou um futebol bem melhor e mais convincente. Depois de vencer a Sérvia por 2 a 0 em Moscou, a seleção começa a injetar ânimo nos brasileiros. Nosso próximo desafio é contra o México na segunda-feira pelas oitavas de final. E agora é preciso vencer para avançar na competição. Eu gostei muito do jogo, acho que ela tem condição de avançar mais um pouquinho, só que a gente tem que ir com cautela, né? Porque agora só pega as seleções de alto nível. Então acho que vai ser uma etapa muito difícil e muito emocionante também para o povo brasileiro. Acho que estamos no caminho certo, a seleção melhorou. Eu acho que a gente tem condições, sim, de ir passando de fase a fase. Eu acho que dá para a gente chegar, sim, em um eventual final. E dá para a gente trazer esse tão esperado exa para o nosso país. Eu acho que a seleção não avança, não. Eu acho que o time está muito fraco, tem times melhores aí, entendeu? Eu acho que, se eu não me engano, tem um outro time lá que está muito veloz. Acho que a Bélgica está forte, a Dinamarca. Eu acho que não avança, não. Bom, não sei, né? Assim, a gente anda com tantos problemas aí no país, né? Pensar em seleção agora, o pessoal fica naquela coisa toda. Mas eu, particularmente, acho que não. Eu acho que sim. Jogaram bem, mas eu acho que está precisando de mais, assim, entusiasmo. Eles têm que desenvolver mais no meio do campo. Eu acho que precisa de mais otimismo. Acho que, assim, vai conseguir, mas precisa de mais desenvolvimento, na minha opinião. Passamos. Mas para continuar sonhando com o Hexa, basta jogar como a seleção brasileira jogou ou o time ainda precisa de mais entrosamento. Claro que com a contusão do Marcelo fica aquela expectativa se o nosso melhor lateral do futebol, não é só do Brasil, não, do futebol mundial, vai ter condições de jogar na segunda-feira. Mas, de qualquer forma, o Felipe Luiz, que está num ponto bem abaixo em relação ao Marcelo, mas é jogador da seleção brasileira. Resta também a expectativa para que o Gabriel Jesus e o William entrem no jogo. Até agora, nas três partidas, infelizmente, eles não jogaram. Claro que eles podem render muito mais e essa é a nossa expectativa. Segunda-feira, o Brasil estreando. Nas oitavas de final, o jogo na cidade de Samara, enfrentando o México. Aí você fala assim, mas o México vem de uma goleada para a Suécia. E daí? Está classificado. É importante estar dentro. Naquele grupo, por exemplo, do México, os favoritos. Evidente, primeiro a Alemanha. Em segunda a Suécia. O México não era nem para estar na conta. Passou. Chegou. Agora temos que respeitar. Então, segunda-feira, 11 horas da manhã, você aí de Ouro Preto, de Mariana, de toda a nossa região, fica na torcida, que eu tenho certeza vai dar certo. Não vamos dizendo que vai ser fácil, que é o México, etc. O futebol é jogar. Se o Brasil jogar o mesmo que jogou com a Sérvia, eu tenho certeza vai para as quartas de final. Um abraço para vocês. É a Top Cultura, a nossa TV de Ouro Preto, de Mariana, da região dos Inconfidentes, também na Copa da Rússia.